Música Então você vai ser o Capitão Escarlate E os espadas é o grande pirata, está bem? Valendo Então eu sou o Zahu E eu sou o Capitão Escarlate Então vamos começar essa guerra Aí espera que tem aquela parte que eu mostro lá Pimpão Espera, um momento Aí no geral tem várias cenas de luta de... Pimpão, Pimpão Um momento, um momento Olha para lá Entendeu? Repetir a cena Agora é o Pimpão Um momento, um momento Pimpão Um momento Olha lá Não, eu já quero Vai com calma Você tem que esperar eu virar Não precisa ser apressado Você está cometendo o erro dos teatros Uma fala sai da outra Vamos lá Pimpão, Pimpão, um momento Olha lá Olha para 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 lá Ah, vai bem no meio também, né? Espera aí Um pouquinho de lado Ele acertou no meio Eu não gostei Espera aí Olha a cheira Olha a cheira Olha a cheira Letícia Do lado Do lado Dá para ele pegar a cena A espada Aqui Olha Olha Aqui, olha Não é certo Não Aqui, olha Tá bom Tá bom É isso a vida Eu só quero É que isso é mais cheiroso Está bem Então ele só fala Então ele já fala Olha para lá Ah, não Nós paramos, né? É Fiquei com medo agora Então, até aqui Olha Deixa eu mostrar Olha aqui, olha Tá Tá bom Doeu, viu? Não tô gostando dessa brincadeira bomba Só na primeira vez, Timpão Depois você se acostuma Não é isso que ele faz É que eu não sei a minha fala Virou Não, aí não precisa Vai Doeu, viu? Não tô gostando dessa brincadeira bomba Aí, olha o que vai fazer Agora eu mandei ele olhar para lá Não era bom pegar esse Aqui mesmo ou você de lá para cá? Olha para lá Aí, tudo bem Olha para lá Você quer que eu olhe para lá? É Não, não precisa Hoje eu já olhei para lá Não, aí eu vou virar É, o problema é Ah, da lua, é certo Mas está menos lá Se ele disse Que já olhou para lá Vou repetir de novo Se ele disse que já olhou para lá Aí continua ali Então vamos continuar Então vamos continuar, Pimpão Eu sou o Zorro E eu sou o Capitão Escarlate Viva a liberdade Viva a liberdade Viva a liberdade Viva a liberdade Um momento Um momento Não é a sua mãe que está beijando aquele sapo lá na esquina? Sua mãe beijando o sapo? De novo Não estou gostando dessa brincadeira bomba Doeu, viu? É risadinha Não é isso? Tá beijando aquele sapo lá na esquina? Agora eu vou falar Espera Tive uma ideia Olha Olha Não é a sua mãe que está beijando aquele sapo lá na esquina? Ah, você está dizendo que minha mãe está beijando um sapo lá na esquina? É, é isso mesmo Sim, acontece que aquele sapo é o marido dela Ah Aí Espera aí, vai ter que gravar de novo Não é a sua mãe que está beijando aquele sapo lá na esquina? Ah, você está dizendo que minha mãe está beijando um sapo lá na esquina? É, é isso mesmo É sim, mas não precisa olhar Porque aquele sapo que ela está beijando é o marido dela Marido dela? Isso mesmo Vamos continuar Vamos continuar Tem que a gente podia comer aqueles docinhos apontando para lá para me olhar para lá Não é isso? Ou ele tem que falar? É, é isso mesmo Não é isso? Vamos lá Vamos continuar Eu sou o Zorro E eu sou o Capitão Escarlate E o Capitão Escarlate Então, vamos lá O Capitão, Capitão, Capitão Um pouquinho Ah, sei Sabe o que? Está me dando uma fome aqui Eu acho que a gente poderia ir lá naquela padaria comer aqueles docinhos Docinhos na padaria? De novo! Tu é um milho? Não estou gostando da brincadeira boba E aí eu só falo, veja bem, depois o resto eu falo, não é mal. Você vai comprar um investimento para mim? Eu acho que eu sou. Agora. Hum, tive uma ideia. É o seguinte, como eu sou muito generoso, eu vou comprar os docinhos para você. Você vai comprar os docinhos para mim? Sim. É claro que eu aceito. Então, eu quero que você olhe para lá e você escolhe os docinhos para mim comprar. E aí, Leandro? Ah, você quer que eu olhe para lá? Para escolher os docinhos, né? Você olhe para lá. Pelo menos uma vezinha, não é isso? É, pelo menos uma vezinha. Sim, eu quero que você olhe para lá. Pelo menos uma vezinha, pelo amor de Deus. Eu não preciso olhar para lá. Eu não preciso olhar para lá, Pimpão. Eu confio nas suas escolhas. Eu sei que você vai escolher os docinhos mais gostosos para mim. Por que ele confia na minha escolha? É pesadinha, né? Vamos lá. Fechado no meu rosto? Não. Normal. Ah, não. Essa piada só dá certo com você? Isso não é justo. Infelizmente, a justiça não é para todos. É verdade. É verdade. É verdade. Infelizmente, a justiça não é para todos. É verdade, Pimpão. Infelizmente, a justiça não é para todos. E agora? Aí, a risa vem do rosto. Peraí, ó, ó. Bem, bem de novo. Bem, se ele disse que a justiça não é para todos... Não é para todos? Você vai falando baixinho? Está saindo bem aí o meu som? Não tem nada de casa. Falei, Brasil. Mais um, mas eu vou dar para a câmera. Agora que eu entendi. Ele está me enganando de novo. Até agora. A gente está lutando ou...? Não, estou conversando. E o que eu falo depois na sequência? Não, 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 não. Estou vendo uma coisa no céu. Peraí, 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 peraí. Ah, certo. Vai. Olha! Estou vendo uma coisa no céu. É a feiticeira da cidade feitiço. Ela está vindo para cá. Peraí, peraí, ó. Cidade feitiço. Ela está vindo para cá. Ah, é? É, deixa ela lá. Mas ela vem vindo para cá e eu... É verdade. Eu acho que ela está vindo para cá. E eu? Ah, sei. Até parece que eu sou bobo, igual você. Que isadinha te gosta. De novo, isadinha. Ah, é, está certo. É verdade. É verdade. Ela está vindo para cá. Ah, sei. Até parece que eu sou bobo, igual você. É, já pega uma daquelas lá. Uma daquelas lá. Pega uma daquelas lá. Isso. Sim, continue. É verdade. Ela está vindo para cá. E eu acho que ela vai... Decidar de ajuda para aterrissar. No momento não vou... No momento não. Toma aqui que eu já volto. Certo. Toma, segura. A espada aqui. É verdade. E parece que ela vem vindo para cá. Ah, eu acho que ela vai precisar de ajuda para aterrissar. Ah, segura aqui que eu já volto. Também. Aí eu vou percolar e pegar o... Entreguei já. Já. Vou pegar. Não, vai. Você pede tudo. É, pode só entregar e sair. Ai! Não, está certo, está certo. Aí, você vai lá. Paramos as filmagens para poder pegar a raquete e o outro material que está aqui no carro. Eu vou abrir a porta. Isso aqui, ó. As coisas estão aqui. Nossa, mas está um inferno aqui, hein? Uhul! Eu aperto o botão. Eu tenho que pegar as duas raquetes. As duas raquetes. Eu tenho que procurar a raquete. Ah, está aqui, ó. Ó, achei. Puxa! Isso aqui. As duas raquetes e a água. As duas raquetes e a água. Essa coisa a gente pega. Eu acho que eu já vou levar as duas espadas. Já vou levar as duas espadas. Já vou pegar. Porque nesse filme tem espada de verdade. Duas espadas de verdade. Puxa, mas isso aqui está quente. Puxa vida! Mãe a nossa! Tá quente! Tá quente o negócio, viu? Pera, mas quando esses caras são folgados, ninguém veio aqui para me ajudar, né? Tem que levar as duas espadas lá. Pronto. Pesado isso. O negócio é pesado. Puxa! Nossa! Olha, o negócio está um fogo, viu? A espada está aqui. Mas a gente ganha a pena. A espada está aqui. Pimpão! Ó, depois eu quero que você me dê o roteiro da sua vida. Olha o ator para fazer, ó. É, é, é. Parece você, cara. Parece com a barbichinha do jeito que eu era no início. Será? Aí daqui vem para cá. Olha essa câmera. Aí daqui vem para cá. É, vê, essa era a coroa. Eu tinha a pessoa que não faz manteiga, não tinha esse bigode assim. Eu tinha barbichinha, bigode normal. Poxa, essas são boizinhas mesmo. É, eu... É, então eu vou pedir isso. Ah, pega aqui. Aqui não, não pega. Não, é mesmo se pegar, mas aí... É, ele volta aqui, né? É, então vai. Não, não, foi nenhum. Cheguei! Só que eu esqueci um negócio, Duda. Tchau. Tchau. Isso é mesmo. Vai ter que correr tudo de novo. De novo, correndo? Isso. Eu vou botar essa forma. Vou botar a velha forma. Eu ajudei, Duda. Mais para lá. Para a bola. Lá na rodovia. Você vai pegar impulso. Vai. Vai. Cheguei! O quê? Você disse que é gay? Eu falei que eu cheguei. Eu estou aqui. Eu cheguei. 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 Está bom. É que correndo daquele jeito. Está bom. Eu não consigo. Estou gostando disso. Mas é o seguinte, eu tenho que orientar ela aterrissar. Fica um pouquinho mais para lá. Porque ela está vendo aqui. Olha lá. A feiticeira lá. Você não está vendo? Não, não estou vendo nada não, Pimpão. Está ali, olha. A feiticeira ali. Olha lá. Está olhando para nós. Tem que ajudar ela. Isso é uma missão impossível. Atenção, maestro. Música é uma missão impossível. Um momento. Desculpe a nossa falha. Está vindo. Está chegando. Está chegando. Pronto. Aterrissou. E aí? Agora, essa parte grava quando a feiticeira estiver aqui. Então, assim, uma hora a gente marca aí. Aí, mostra aí. Olha para lá. Estou tudo igual. Hã? Estou tudo igual, piadinha. Não sei. Tonto. Eu falei para não fazer ninguém. Falei. Aquela casa lá, Pimpão. Uh! Vai para lá. É escrito aqui, olha. Ele vira e vira. Prontinho. Cuidado. Agora, tem que ir para o som. Com atenção. Ó, ó. Uma folhinha. Tem que ir para o meio. Ó, tem jeito de ser mais próximo aqui? Eu também. Aí. 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 É, um pouquinho mais próximo. É, ele mudou. É, eu pensei que era essa folhinha. Era aqui, ó. A folhinha, ó. É, não. A folhinha que eu falei. É, mas o que estava mais próximo. Deixa eu fazer o fim de mim. É. Tem que ser um profissional. Eu e ele, que estamos olhando para ela, faz assim. É, só tem onde... É, aí, tal. Ela vai ter que estar aqui para filmar essa parte, não vai? Ah, para ela aparecer aqui, né? É, porque senão não tem como. Então, aí, vai... Então, só o rosto dele, então. É. É, porque... É, porque... É, porque...